Será que teremos a nossa batalha lendária do Killer vs Scorpius Hex? Vamos ver então, né? Já estão se aproximando aqui Ih rapaz, já começamos com uma batalha frenética Vamos ver, tomou ali a rabada Ficou com 75, ó, conseguiu resistir bem até Vamos ver Só falta aqui o Killer atacar Ele tá todo preparado aqui, está envenenado já pelo visto E saiu Pô, Killer não deu um ataque, cara, na sua estreia E vocês podem ver que ele até tá resistindo, ó 4 minutos E ele recém agora ficou com 73%, ele tava 74 Então ele consegue resistir muito bem ao veneno da Scorpius Hex Perfeito, eu acho que ele não quis atacar porque ele queria tomar o dano ali Pra ver se ele iria conseguir resistir E criar um antibiótico dentro do seu próprio corpo geneticamente modificado Eu chamo isso de estratégia, tá? Tá, na sua estreia ali ele tomou o ataque, né? Recebeu e tá formando ali uma estratégia pra atacar depois, acredito eu E olha só aqui, ó, faltando 9 segundos, 7 segundos na verdade Ela está com 16% Talvez essa aqui faleça, 15 agora Será que o sangramento vai eliminar ou ela vai se recuperar? Vamos ver, é, tá se recuperando agora Nossa, bem que poderia ter uma luta aqui, né? Iria conseguir eliminar pelo menos 2 Scorpius Hex É verdade Já seriam de grande ajuda E temos um Tiranossauro aqui perto Que eliminou, aliás, o Apatossauro aqui Opa, Jotaro tá lutando aqui Vamos ver se ele vai conseguir combater Caraca, deu na cara ali já 85% Vamos ver se ele irá combater a Scorpius Será? Tomou ali uma mordida, ficou com 35% 71% aqui agora Deu grito, saiu correndo Tá com sangramento, tá Talvez, infelizmente, Jotaro faleça E eu acho que ele vai falecer mesmo Por causa do sangramento, é muito forte Estamos perdendo muitos Vamos ver aqui Ih, tá caçando Vai pegar o Galimimos Nossa, coitado do Galimimos Todos os Galimimos eu acho que agora foram pra vala já Pegou ali Jogou pro lado E eliminou Perdemos aqui um Galimimos Mais um Eu acho que não tem mais nenhum aqui No nosso Safari É, esse foi o último Nossa, velho Perdemos muitos dinossauros Muitos mesmo E ó, falta exatamente 2 minutos E ele está com 60% É, vai resistir, galera Depois ele fica se curando Vamos ver Aqui tá solitário O Dilo O nosso blindado Ele ainda não lutou Eu quero ver uma estreia do blindado Ele que é o nosso estegossauro Mais poderoso Uma das esperanças Do nosso Safari De repente ele consiga repelir Esse ataque Ele ainda não lutou contra nenhum Então a gente tem muita esperança Então a gente tem muita esperança que ele consiga combater aí pelo menos um Scorpius Ó, e a Scorpius aliás Já tá observando pra atacar outro Eu acho que vai pegar esse estegossauro aqui De repente o blindado Consiga eliminar Consiga eliminar Este Scorpius Depois que ele lutar contra esse estegossauro Ou direto, né Não sei É que o problema é que tipo assim, ó Eu fico pensando Se o blindado lutar contra Scorpius Ele pode tomar envenenamento E isso pode eliminar ele Sabe? Não o combate em si A luta Tipo, no meio da luta A Scorpius elimina o estego Não Eu acho que provavelmente O sangramento pode eliminar Então isso me preocupa um pouco Dele lutar contra a Scorpius, né Lutar contra o blindado Ó, 70% Tomou já o envenenamento Tomou a rabada na cara Vamos ver Será que... Peraí, 70%? É Ah, vai cair, galera 39% já E botou pra correr já E ele ficou com 70% É, galera Eu acho que não vai rolar Ó, o Joseph aqui Já tá lutando Contra outro, velho Caraca, velho 91% Ih Coitado do Joseph Ele tem que dar mais uma rabada agora Pra pelo menos colocar pra correr o Scorpius Tomou uma ali 13 É, galera Eu acho que ele vai cair agora 82 E 12% E tá com 4 minutos de sangramento No caso não é sangramento É envenenamento Mas dá no mesmo Ele tá sangrando Do mesmo jeito Coitado 10% já era Joseph Caraca, eu achei que era o Jotaro Mas era o Joseph Jotaro já faleceu, aliás Coitado Ó, o Galimimos aqui caído também Eu acho que esse aqui foi o último Ou esse Agora eu não sei Mas perdemos já Os Galimimos E opa Peraí, peraí, peraí Olha só o que que tem aqui Uma batalha Já ali deu uma mordida 25% Nossa O nosso tiranossário vai eliminar Finalmente Fazendo alguma coisa Que não seja eliminar Saurópodes No caso Vamos ver Botou pra correr? Botou 26 E o tiranossauro não tomou Um tapa Perfeito Isso que dá, ó Foi invadir o território Do tiranossauro Tomou uma sova O blindado aqui Tá bem próximo De um Scorpius Rex Vamos ver Ih, vai ter batalha aqui, ó Eu acho que é agora, galera 94% Blindado tá com 100% A Scorpius tá em posição de ataque E ela tá recuperando Vai logo, Stego Vai lá, blindado É agora a luta definitiva Vamos ver Deu um grito Tomou ali a rabada Ok, 70% O blindado tomou dano, galera Nossa Uma coisa inacreditável No nosso safari Tomou ali Na cara 81 E não deu muito dano, hein, blindado 81 ainda Será que ele vai atacar de novo? Ó Deu ali um empurrão Blindado 40% É, o blindado vai fazer Ser de envenenamento Nossa Não acredito O blindado A gente vai perder o blindado, velho Não 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 é verdade Isso é impossível A nossa lenda Não conseguiu Repelir O ataque é muito forte Velho A gente tá perdendo tudo Cara A gente tá perdendo tudo Eu tô ficando incrédulo Aqui, sei lá Eu tô ficando Arrasado Em choque Nossa Ele tá correndo atrás Ali Blindado vai cair, galera Não 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 É, parece que o nosso blindado Realmente faleceu Hippie blindado Coitado Defendendo O nosso Safari E agora As nossas esperanças Se voltam Para o killer E também Para os carnívoros Que a gente tem Nessa ilha Tomara que o killer Consiga Aliás, o killer Tá aqui em cima Ó, já tá com 100% Perfeito Maravilha Ele tá como o alfa Também Como é que ele tá como o alfa Se ele tá sozinho, velho Não sei E agora a Scorpion Chegou pra se alimentar Na carcaça do blindado Ok, né Beleza Vamos continuar aqui Observando Tá, o killer Tá ali em cima Ele se afastou, né Já tá recuperado E pelo que eu tô vendo Aqui de carnívoros Nós temos ainda O Baryonyx Nós temos O Carnificina Tá, nós temos Tiranossauro Eu acho que é isso, né Galera Acho que é isso mesmo E claro O nosso killer, né Que já tá recuperado Com 100% Temos aqui Os Scorpions Se alimentando O blindado Coitado Blindado que não tomava dano Lembram disso? Tomava rabada Tudo Não sofria nada Infelizmente Não foi o suficiente Pra parar As Scorpions Hex Ele tá indo agora Pro pântano Não sei porquê Tá se afastando Depois que ele tomou Aquele tapa Ele ficou meio Ressabiado, né Eu acho que é isso Será que Teremos ainda O retorno Do ataque do killer? Pode ser que ele elimine tudo E agora que eu vi A gente tem um Teresina ainda Eu até Nem lembrava Na real Eu lembro que ele tinha sido atacado Mas ele tá recuperado Então Muito bom isso Pelo menos Temos um Teres aqui Que pode servir Para ajudar a combater As Scorpions também Mas bom A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Valeu Realmente Lembrando pra vocês comentarem Que agora os próximos comentários Vão aparecer Eu não coloquei pra esse episódio Porque Eu ainda queria ver Pra falar a verdade Como é que tava indo O ataque das Scorpions A gente precisaria Colocar mais dinossauros Mas pelo visto Agora tá liberado geral Porque A gente tá quase sem dinossauro Nessa ilha Eu achei que o Tiranossauro Iria conseguir combater Até E o Killer mesmo Já nesse episódio Mas pelo visto não Vamos ficar para um próximo Então E torcer Para que eles consigam E agora Eu preciso da ajuda de vocês Por favor Comentem Quais dinossauros Podem aparecer aqui Valeu a todos Muito obrigado Lembrando também Para ser membro do canal Tá aí na descrição Fuuui Eu achei que o Tiranossauro E aí Eu achei que o Tiranossauro